Está começando agora mais um Reportagem em Foco, o programa onde você ganha cada vez mais conhecimento. O nosso tema de hoje irá abordar a mobilidade urbana. As cidades brasileiras cresceram de forma desordenada nas últimas décadas, aumentaram as distâncias e o tempo de deslocamento. Mas o investimento no transporte público, que é essencial para quem mora longe do centro, não aconteceram na velocidade necessária. Nesse episódio foi realizada uma entrevista com Paulo Delgado, engenheiro na área urbana, e Murilo Mendes, ex-professor da UFRJ de Arquitetura e Urbanismo. Mobilidade urbana é a preocupação que estão tendo atualmente os governos no desenvolvimento de uma sociedade. Quer dizer, uma cidade precisa de ter fluxo das atividades socioculturais e econômicas, que faz a atividade econômica, social da cidade. Então, a perda de tempo em transporte, de ser transportado, isso custa caro para quem trabalha e quem produz. Então, a preocupação dos governantes, alguns governantes, é exatamente proporcionar o menos tempo possível o deslocamento de uma pessoa do local onde está para os objetivos que estão a ser alcançados, seja sociais, econômicos, enfim. Porque a permanência dentro de um veículo de transporte, quanto mais tempo uma perda, vamos dizer, que a gente chama de ineficaz. Porque a pessoa está ali e não está produzindo nada, está sentada e está esperando ser transportada. Então, o Brasil, na verdade, ele não teve essa preocupação porque sempre associou transporte público com pobreza e trabalhador que não tinha qualificação, ou seja, expressão na produção do Brasil. Então, deu-se preferência mais o automóvel, a indústria automotiva, aquela que fez com que as cidades todas fossem planejadas para atender o automóvel. Isso foi o que aconteceu. Na década de 50, 60, a cidade pensava numa cidade cheia de automóveis. Tanto Brasília, Brasília foi uma cidade que foi pensar automóvel que não tem, nunca teve um planejamento de transporte de massa. Aliás, a única pessoa que foi Lêner, né, Jaime Lêner, que foi três vezes prefeito da cidade de Curitiba e duas vezes governadora do Paraná. Foi ele que pensou a Curitiba como uma necessidade de ter uma visão mais ampla pelo meio ambiente, pelo deslocamento das pessoas, que é a mobilidade urbana. Enfim, inclusive ele dotou o transporte urbano, uma das prioridades da cidade de Curitiba. Então, isso é fundamental se ressaltar. Fora disso, eu não vejo isso na capital de São Paulo, não vejo isso em outras capitais. Principalmente a cidade mais importante do Brasil, que é a capital federal. Em Brasília, você entra no... qualquer hora do dia você tem garrafada. Você não tem transporte efetivo dentro do Distrito Federal, na verdade. A política nacional de mobilidade urbana, ela vem agora com uma nova perspectiva, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Porque para impulsionar a economia, é preciso que haja uma mobilidade urbana, onde as pessoas cheguem no seu destino, seja como trabalhador, como produtor, como desenvolvimento de transporte das mercadorias, dos produtos que são transportados por via tanto terrestre como ferrovias e marítima. Então, nós não temos... nós temos um país que tem uma área costeira muito grande, nós não temos uma política de transporte e navegação. Não temos. A Baía de Guanabara, o Rio de Janeiro, nunca investiu num turismo voltado para a coisa mais importante que tem, que é uma cidade que fica à beira-mar, ela corre à beira-mar de um lado e as montanhas do outro. Então, a cidade do Rio de Janeiro é um corredor que liga o lado norte e sul, através de uma faixa muito estreita. E ninguém aproveita isso. A costa do estado do Rio de Janeiro é utilizada para a praia, para a atividade turística de praia. Mas, agora, não tem uma política de desenvolvimento econômico voltável para a exploração turística do oceano, da praia, enfim, da riqueza que nós temos. Com o atual governo, ele está visando exatamente isso. Ele está fazendo com que haja uma infraestrutura que possa ligar norte ao sul, leste ao oeste do Brasil, para que todas as riquezas possam ser transportadas, possam ser distribuídas igualmente, para todos os pontos cardeais que cobrem o país. Essa que é a coisa mais importante que o governo do Bolsonaro está trazendo, que é o desenvolvimento econômico e social. No transporte urbano, você tem maciçamente hoje o automóvel. Você tem uma precariedade hoje no sistema de ônibus, ou seja, de rodoviária, e praticamente uma degradação muito grande no sistema ferro-carril, ou seja, trem. E temos uma precariedade, quer dizer, um custo muito alto por causa de uma política que não visa uma economia das finanças públicas no desenvolvimento do metrô e metrô de superfície. O Rio de Janeiro foi que adotou, para aliviar mais a necessidade de rapidez no desenvolvimento do transporte de metrô, e inaugurou o metrô de superfície, que é mais barato e mais rápido na sua execução. Mas, como tudo no Brasil, todos os investimentos têm um ônibus muito grande, que é a corrupção. Então, isso atrapalha, em grande parte, o que poderia ser feito. Ou seja, se você calcula hoje que, em média, 30% das verbas públicas destinadas à mobilidade urbana, ela é desviada por algum motivo. Então, você tem 30% menos a cada grupo de investimento, ou seja, de recursos que o Estado tem, para desenvolver 30% a mais de mobilidade urbana. Isso é isso. Infraestrutura, você tem os lugares adequados de manutenção e de acolhimento dos veículos que estão inativos. Você tem a necessidade de projetar vias em que possa dar liberdade, de rapidez no desenvolvimento de transporte de massa. Então, você tem uma série de tarefas a serem cumpridas que dê exatamente a facilidade e o uso do transporte urbano. Você tem que ter acesso para todo tipo de pessoas com necessidades especiais e não para poder cuidar crianças que precisam ser cuidadosamente transportadas. Então, você tem uma série de atividades preocupantes e que devem ser executadas para que o ato de transportar uma pessoa, transportar um bem, transportar qualquer produto, seja feito adequadamente dentro de um protocolo rígido de segurança e de economia. Primeiro, o tipo de veículo utilizado na mobilidade urbana, no caso, ônibus, trens, metrôs, etc., que eles sejam equipados adequadamente para a qualidade do transporte dos passageiros, da carga, o que seja a ser transportado. Então, essa é a preocupação que tem que haver protocolos rígidos em que tudo seja respeitado dentro da lei, da democracia. Então, a qualidade do transporte de produtos, de bens, precisam ser observadas de maneira rígida. Esse aqui é o principal fator da mobilidade urbana em termos de transporte de veículos, de qualquer que seja a natureza, seja ferro-carril, seja através de veículos automotores. Enfim, essa que é a ideia. A educação começa, que eu digo, na educação, na escolarização, que é criar hábitos saudáveis de convivência coletiva, que é um fator das escolas. As escolas têm que estar preparando as novas gerações dentro das necessidades contemporâneas, dentro das necessidades contemporâneas em que o sujeito vive, seja tecnológica, seja dentro de uma cidade, com ampla diversificação de mobilidade. Enfim, você tem que... porque o sujeito, ele é um ser habitual. Um ser habitual. Se ele não criar hábito desde criança, ele não vai conseguir fazer, se integrar dentro da sociedade, que ela seja harmônica. Eu vou ter um exemplo seu, a dificuldade, por exemplo, quando você troca de residência, você perde o hábito de saber aonde, no escuro mesmo, liga uma luz, o alcance do teu gesto nas coisas, já estão habituados de uma residência que você vinha morando há algum tempo. Quando você troca, fica tudo confuso. Você vai procurar onde está teu hábito, já não está mais ali, porque o teu hábito levava a tua mão para um determinado lado e altura da parede. Nessa outra residência, está exatamente em lugares diferentes. Então, o grande conflito das mudanças são as quebras dos hábitos. Já dizia Aristóteles, que é o filósofo de Atenas, há 2.500 anos, que o sujeito é um ser habitual, ele aprende por mímica, de imitação, limita o outro. Tanto é que você, quando vê a mãe educando uma criança, um bebê, ela faz gestos, ela faz um monte de coisa, para a criança repetir. É a educação por mímica. É isso mesmo. A palavra não diz nada. Quanto mais gente usar o transporte coletivo, menos carros terão na rua. E assim, menos poluição. Em termos de planejamento urbano a longo prazo, venceram os automóveis. As ruas, as avenidas, as paisagens foram todas dominadas por automóveis, atrapalhando a mobilidade dos pedestres, das bicicletas e até mesmo do transporte público. Quando se fala em mobilidade urbana, não devemos nos preocupar apenas com pessoas com cadeira de rodas. Temos que nos preocupar com todos os grupos de pessoas. A pessoa obesa, a pessoa deficiente, a mamãe com bebê no colo, os idosos, as pessoas de muletas ou de bengalas, enfim, todos os grupos. O que você acha da mobilidade urbana na cidade? Eu ando de ônibus, tá? Então, a dificuldade é que? Calçadas esburacadas, não tem como quem é cadeirante de estar subindo o meio-fio, porque raramente você encontra uma rampa. Prédios que já deveriam ser obrigados a ter essa rampa para poder facilitar a mobilidade, não tem. Então, quem precisa, não é só o fato de ser cadeirante, mas qualquer pessoa, de qualquer idade, se não prestar atenção, vai cair, porque a calçada, que é responsabilidade do dono, do local onde está, né? Do dono da imob... da... como é que se diz? Da loja, né? Esses são os responsáveis e não há uma cobrança da prefeitura, do poder público, para que isso possa ser resolvido. E o que pode ser feito para melhorar essa situação? Eu acho que tem que ser essa cobrança. Cada estabelecimento é dono da sua calçada, tem que botar em dia, tem que estar nas normas, né? Que já tem normas previstas para isso. Tem que estar dentro dessas normas e eles serem cobrados, realmente. Tem que ter, tem que ter uma ação conjunta de todo mundo consertar suas calçadas, todo mundo preparar a rampa de subida, se tiver numa esquina, onde for que seja. Eu acho que é isso. Mobilidade é o grande desafio das cidades atualmente, em todas as partes do mundo. A opção pelo automóvel, que parecia ser a resposta eficiente do século XX à necessidade de circulação, levou à paralisia do trânsito, com desperdício de tempo e combustível, além dos problemas ambientais, de poluição atmosférica e de ocupação do espaço público. Cada região ou cidade possui uma característica própria. A nossa cidade é uma cidade serrana. Temos obstáculos naturais e nele temos nos adaptar, sem importar um exemplo de solução própria. Dentro de algumas imperfeições, temos inúmeros pontos de ônibus em sequência, próximas, uma das outras, e áreas de estacionamento em via pública, sem controle, sem o governo, ou entidade pública, administrar isso. O plano de melhoria deveria ser desenvolvido através de técnicos da sociedade e técnicos públicos, com reuniões entre integrantes de bairros e nos locais onde será feito esse estudo. Bom, estamos bem atrasados em relação à mobilidade urbana. Vou dar um exemplo. A cidade cresceu em 24% em 18 anos, em torno de 1% ao ano. Em 30 anos, cresceu 33%. Desde 1940 até 2018, cresceu 83%, ou seja, em 79 anos. Apesar dessa consistência de crescimento, não foi realizado nenhum plano nessa direção. A cidade pode avançar mesmo sem dinheiro público. Terá que estudar um plano plurianual e realizar cada ano, conforme o projeto, que seja aplicado independente do governo municipal do momento. As cidades brasileiras cresceram de forma desordenada nas últimas décadas, aumentaram as distâncias e o tempo de deslocamento. Mas o investimento para transportes públicos, que é essencial para quem mora longe do centro da cidade, não aconteceram na mesma velocidade. Esse foi mais um Reportagem em Foco. Obrigada pela sua audiência. Se quiser assistir de novo a esse episódio do programa, é só acessar o nosso canal no YouTube, Teresópolis TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho